Bom, cara, então chegou o grande momento aí, não posso dizer, vou estar puxando a sardinha, o lápis do 7 de setembro. Mas aí eu convido a todos a tirar os olhos da avenida e olharem para cima, né? A nossa querida e amada Esquadrilha da Fumaça, o Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira. Enquanto a gente ajusta as imagens aí, a gente vai chamar a Vanessa Leda, que tem participação. Tem, Karine, tem participação de todo o Brasil. Olha o Márcio Teles, ele fala de Lavras da Mangabeira, no Ceará. Bom dia, estou assistindo ao desfile diretamente da zona rural do Ceará. Todos os anos assisto no Canal GOV. Karine, olha a Esquadrilha da Fumaça, eu gosto muito. Isso, Vanessa, a gente também, o Coronel Michelson, tá de olho e vai explicar pra gente o que que tá acontecendo. A Esquadrilha da Fumaça começou sua apresentação, né? Com a aeronave A29, é um piloto que está sozinho na cabine. Ele tem as manobras, né? Vai ter um resumo das manobras aqui, em torno de 15 minutos de apresentação. Elas são executadas a aproximadamente 50 metros de altura. Então aí, quando você coloca os prédios que tem ao redor, exige um cuidado muito grande por parte dos pilotos, né? Um briefing, uma preparação muito grande pra se ter segurança na apresentação. A Esquadrilha da Fumaça, como já foi falado na matéria do início da transmissão, já fez mais de 4 mil apresentações. Pessoas normais, como eu canso de falar, né? Eu, com 15 anos, 16 anos, pessoas normais podem ir se transformar em pilotos da Força Aérea. Ah, sim. É normal, mas tem que se transformar em pilotos pra fazer isso, né? Tem que se transformar em pilotos. Se exige muita dedicação, muita preparo, muita abnegação. Agora, essa manobra, que é 6 aeronaves voando de cabeça pra baixo, no dorso, um voo invertido, ele é uma marca muito grande da Força Aérea Brasileira e é um recorde mundial. Em 2006, a Esquadrilha conseguiu colocar 12 aeronaves voando a menos de 2 metros uma da outra, a 50 metros de altura do solo. E foi um recorde mundial que a Força Aérea ainda ostenta. Como é que fica a cabeça do piloto voando de cabeça pra baixo? Pois eu também queria saber. Fica invertido. Então, se eu tenho uma aeronave quase batendo pela minha esquerda, pra eu me afastar, eu tenho que jogar pra esquerda, eu tenho que jogar pra cima dela. E durante toda apresentação, os pilotos, eles invertem, né? Entre voo normal e voo de cabeça pra baixo, no dorso. Então, é um preparo mental muito grande por parte dos pilotos. E como é que ficam os batimentos cardíacos nessa hora? Dá nervosismo pra quem tá também voando, se apresentando? Com certeza. Logicamente que é tudo uma questão de preparo, né? Então, assim, o piloto que tá ali, ele tá, vamos dizer assim, 12 por 8, entre aspas, né? Porque ele se preparou absurdamente pra tá ali. Como eu falei, são... ele tem que ter mais de mil horas de pilotagem, 500 horas dando instrução. E assim que ele é selecionado pra ingressar na esquadrilha, que é um processo muito emocionante. Ele tá em mais um dia de instrução com o cadete e, de repente, ele olha pro lado e dois aviões da Esquadrilha Fumaça entram na sua ala e comunicam que agora você é o mais novo escolhido pra ser piloto da esquadrilha. Que bacana. E assim que ele é escolhido pra ingressar, ele faz um curso de 80 horas de voo de treinamento. Ele já é um piloto experiente. Ele passa por mais de 80 horas de voo pra acostumar, pra baixar os batimentos, pra soar um pouco menos e fazer uma apresentação brilhante e emocionante para o público. Agora já é um voo em formação aqui, não é? São três na posição normal de voo e três no voo invertido, né? A Força Aérea usa a Esquadrilha, mais uma vez, como um meio de estreitar laços com a sociedade. Inclusive, hoje, o dia todo, nós temos ali no Parque Ana Lídia um estande da Força Aérea, juntamente com a Marinha e com o Exército, mas o diferencial é que temos lá um piloto da Esquadrilha pra conversar, pra dar autógrafo, pra dar algumas lembranças. Então, convido a todos, acabando aqui a apresentação, a dar um pulo ali no Parque Ana Lídia, num estande que está montado lá. Essa curva, ele faz uma curva de cabeça pra baixo. É uma manobra extremamente desconfortável, dá a impressão que o capacete vai sair da cabeça do piloto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí